Tudinho A rua do lixigo está no nosso pedaço O nosso pedaço é lixiga Entre as ruas, santo armário e a guiar de barros Finalizando na japura Benço das artes, teatro E da voltura, samba e carnaval Um estado de espírito Paz e módulo, gastronômico Sócio cultural Lixiga, bela vista, no centro paulista Da maior cidade nacional Bexiga, bela vista, no centro paulista Da maior cidade nacional, São Paulo A rua do lixigo está no nosso pedaço O nosso pedaço é lixiga Entre as ruas, santo armário e a guiar de barros Finalizando na japura Diz aí Benço das artes, teatro Vida noturna, samba e carnaval Um estado de espírito Patrimônio, patrimônio, gastronômico Sócio cultural Diz aí Benço das artes, teatro Vida noturna, samba e carnaval Lixiga, bela vista, no centro paulista Da maior cidade nacional, São Paulo